Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Tutoriais Faça Você Mesmo! Hoje eu tenho um novo projeto com papel machê para mostrar para vocês. Eu fiz essa vasilha aqui, então se vocês quiserem aprender a fazer, é só continuar assistindo. Bom, tudo o que a gente vai precisar é essa vasilha daqui, e eu coloquei esse papel laminado em volta. Tem que deixar ele bem pertinho da vasilha para a forma pegar direitinho. E aqui eu tenho cola de papel e pincel, e aqui eu também tenho vários pedaços de revistas. Bom, então o que eu vou fazer é passar a primeira camada de cola. E agora a gente vai cobrir com os pedaços de papel e passar a cola por cima. E agora eu vou continuar até cobrir tudo. E agora eu vou fazer isso. Bom, agora eu já coloquei umas duas camadas e eu vou deixar secar. Bom, aqui está a vasilha seca. Agora eu vou tirar da forma com bastante cuidado. Então, como vocês podem ver, a forma pegou direitinho. Agora eu só vou pegar a tesoura e vou cortar o que sobrou. E aqui está o resultado final da nossa vasilha. Agora eu já posso colocar meus doces dentro. E eu posso pintar se eu quiser, mas eu prefiro deixar assim, eu acho mais rústico. E aí, o que vocês acharam? Obrigada por assistir Tutoriais Faça Você Mesmo. Espero que tenha gostado do vídeo. Se quiser ver mais vídeos como esse, entra lá no nosso canal e se inscreva. E saiba sempre que tiverem novos vídeos no ar. Compartilhe o vídeo com seus amigos e até a próxima.